Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Viu. Esse canal é o Hora de Codar e eu sou o Matheus Batiste, beleza? Então, hoje, a gente vai continuar nosso curso e vamos falar de Props, galera. Props é um conceito fundamental para a gente conseguir passar dados de um componente para outro, ok? Porém, antes de começar a aula, não se esquece, se inscreve no canal se você não é inscrito, super importante para mim. Também deixa o seu like nesse vídeo, vai me ajudar bastante. E comenta aí já que curso você queria ver aqui no canal posteriormente, porque esse aqui estamos se encaminhando para o fim, né? Logo mais a gente já vai ter o início do projeto, então quero saber de ti qual o próximo curso você quer ver aqui, beleza? E também não se esquece de olhar aqui na descrição, a gente tem vários links importantes, como os nossos cursos lá na Udemy e também as nossas redes sociais, tá bom? Dito isso, bora lá começar a aula. Olha só, galera, aqui eu preparei o slide, na parte teórica, a gente vai ter aí os Props, né? Porém, esse recurso começa nos componentes. Eles vão ser capazes agora de receber dados, tá? Então, a gente vai passar, de alguma maneira, um dado de um componente para o outro. E aí, o nome desse recurso é chamado de Props, tá? Então, sempre que vocês verem alguém falando sobre Props, é a ação de passar dados de um componente pai para um componente filho. Eu boto que essas Props podem ser passadas por valores do Data, como também a gente pode inserir diretamente eles. Então, o que acontece? No Data, geralmente é assim, a gente está carregando algo dinâmico lá do nosso banco de dados, aí esse dado vai vindo a Jax, provavelmente, né? E aí, ele vai atualizar uma propriedade no Data. E quando essa propriedade do Data for atualizada, ela vai passar via Props num componente filho o que esse dado trouxe. E aí, a gente vai conseguir renderizar nesse componente filho. Já, o valor diretamente seria algo assim, ah, essa página aqui usa um componente igual a outra página tal, e aí aqui eu quero dizer para o componente que é essa página X, e no outro eu vou dizer que é a página Y. E com isso eu consigo moldar como o componente será executado a partir desse direcionamento, né? Com um dado fixo. Eu não preciso botar no Data isso, eu não preciso pegar do back-end isso, porque eu sei que página que é, então eu posso colocar diretamente o dado hardcode, digamos assim, na Props, tá? Então, são as duas maneiras que a gente tem como fazer, e a gente vai ver também na parte prática. Eu boto que a gente precisa declarar as propriedades recebidas pelos componentes, né? Então, a gente vai ter que dizer, quando o componente recebe a Props, qual Props que ele recebe, ele vai ter que nomear ela para poder utilizar no nosso componente Filho, tá? Eu boto aqui em um Array ou objeto chamado Props, tá? Então, vocês vão ver aí, a gente vai poder criar e estar percebendo como se faz isso na prática, diretamente na prática, ok? Então, dada essa introdução, bora aí começar a utilizar Props. Então, aqui, galera, a gente vai utilizar o componente Info, tá? E também o componente Lifecycle. Esses dois caras serão os componentes dessa aula aqui. O que acontece? Ah, deixa eu ver, na verdade, não, galera. Onde é que a gente chamou o Info aqui? Deixa eu só dar uma olhada. Ah, aqui não. Vamos utilizar o Pessoa e o Info, tá? O que eu quero fazer aqui é mudar algo aqui dentro do componente Info baseado em Props. Então, olha só. Eu tenho o componente declarado aqui, tá? Info. E aqui eu vou ter que determinar uma chave que eu vou passar o valor de Props pra ele. Então, vamos dizer que eu vou passar o e-mail, tá? Então, vamos passar o e-mail. Mateus, arroba, e-mail, ponto com. Esse é meu e-mail. E dessa maneira aqui, eu vou ter como passar esse dado, né? De forma hardcoded. Então, eu estou enviando aqui o e-mail para esse componente Info aqui, ok? Só que, se a gente for perceber, aqui já tem um detalhe também. A gente já tem uma propriedade no data chamada e-mail. Então, isso não é legal. Então, a gente vai ter que mudar esse nome para o componente do view, né? Não ter um conflito, né? Eu quero passar um e-mail via Props e vai ter um e-mail no componente. Então, eu vou dizer que esse aqui é o comp e-mail, tá? Vamos dizer que eu vou chamar ele assim. Aí, eu vou mudar também esse e-mail aqui para joao, arroba, e-mail, ponto com. Para a gente diferenciar desse e-mail que já está acertado aqui, tá? E beleza. Como é que agora a gente vai dizer para o nosso componente Info aqui que a gente quer utilizar esse comp e-mail que a gente passou no pessoa? A gente vai ter que, aqui onde estão declaradas essas configurações do componente, né? Também declarar uma configuração chamada Props, tá? Aí, aqui eu posso abrir um objeto e declarar que eu vou receber uma propriedade chamada comp e-mail, tá? E eu também posso tipar ela. Então, eu posso dizer que esse comp e-mail é uma string, tá? Esse aqui é parecido com o TypeScript, né? A gente vai tipando as variáveis para ter mais sólido o nosso código. Então, tá. Agora, eu disse que esse componente vai receber comp e-mail via Props e agora eu posso utilizar já esse cara. Então, vamos aqui em cima, né? Criar um parágrafo e eu vou colocar esse comp e-mail aqui. Então, eu vou botar assim, ó. Comp e-mail. Agora, vamos abrir esse cara no navegador. E olha só, galera. Aqui, ó. Eu tenho meu e-mail enviado por Props, né? Tá meio bagunçado aqui a questão dos componentes, né? A gente já tá com muitas aulas aí. Mas vejam que eu consegui, de fato, imprimir o e-mail aqui. E eu poderia também imprimir o nosso e-mail que veio pelo data, tá? Então, eles não conflitam, né? Por eu ter colocado um nome diferente para a propriedade. Beleza. Agora, vamos dizer o seguinte. A gente não quer passar o e-mail hard-coded, mas a gente quer passar o e-mail que está aqui em data via Props. Ou seja, eu vou passar o e-mail de forma dinâmica aqui nesse componente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é alterar o nome dessa Props para e-mail, tá? E aqui, eu não vou ter esse e-mail. Vou remover. Então, o e-mail vai vir via Props agora. E aqui, em pessoa, eu vou passar o e-mail. Só que eu vou voltar para Matheus, arroba o e-mail. Então, supondo, galera, que a gente não tenha esse dado aqui de início e ele venha de uma forma que a gente tem que solicitar um servidor, eu não vou poder passar esse cara diretamente aqui, porque eu não sei que dado ele é. Então, a gente vai ter que aprender a passar dinamicamente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou recortar esse cara. Eu vou botar um dois pontos. Ou seja, eu vou dar um VBind nesse cara aqui. E, entre aspas, eu vou colocar o nome do dado que está em data que eu vou passar para a minha Props. Então, e-mail, e-mail, né? Ficou redundante, mas geralmente é feito assim, tá? Então, eu tenho que o e-mail que está em data vai ser enviado via Props para o componente info. E onde é que eu tenho que botar esse cara aqui? E-mail. Eu vou colocar aquela string ali de e-mail. Beleza? Então, agora, o componente aqui, né? Onde está exibindo e-mail, ele, na verdade, vai exibir por meio da propriedade. E não do nosso dado que estava em data aqui. Então, bora ver ali. Ó, onde está aqui, mostrando e-mail. Ó, mateus.email.com Se eu mudo para mateus2, ele vai trocar para mateus2.email.com Então, a gente vê que a maneira de passar pode ser feita agora por Props, né? A gente consegue enviar o dado para o componente filha. Quando isso aqui é muito utilizado? Quando eu tenho uma lista, por exemplo, sendo carregada, eu quero estar criando cada item da lista dinamicamente por componente. Então, eu vou passando os objetos num before e aí ele vai alimentando os componentes filhos, tá? Por isso que a gente não vai ter os dois componentes, não vai ter o componente aqui nesse cara, né? Um exemplo, a gente vai estar reutilizando um componente, um card, não sei, aqui, para poder estar passando esse dado dinâmico naquele componente via data, né? Que foi carregado por um servidor. Talvez por um método que a gente crie aqui também, né? A gente vai ver muito isso lá no projeto prático também, ok? E outra coisa que a gente pode fazer também é misturar os dois, né? E passar mais de uma própria também. Então, eu vou passar aquela está trabalhando que a gente tem aqui, ó. Cadê o está trabalhando? Ó, tá aqui, ó. Falso. A gente está usando aqui em cima, ó, né? Então, eu estou passando esse cara via data, né? Então, agora eu vou passar ele via props. Então, eu vou apagar aqui. Eu vou dizer que eu vou passar um está trabalhando. Ele vai ser um boolean, né? Com o true ou false. E ele vai vir aqui. Então, agora eu vou passar esse cara hard code, ó. False, tá? Lá para o meu componente. Só que aqui, galera, como é um booleano, eu tenho que passar ele também com o bind, para ele entender que isso aqui é um dado, tá? Então, eu vou passar aqui, ó. False, por exemplo. E aí, ele vai dizer, estou em busca de novas oportunidades. Se a gente muda para true agora, a gente vai ter aí a alteração do dado, como estou trabalhando no momento. Então, quando é booleano, a gente tem que fazer essa alteração também, para ele conseguir entender que a gente está passando um dado aí que não é do tipo string para esse componente, E outra coisa que eu falei também, galera, é que a gente vai ter a possibilidade de passar as props via array, tá? Então, vamos aqui, deixa eu ver um outro componente que a gente pode utilizar. A gente está chamando o header aqui. Bom, vou passar o header, então. Nesse header, vamos dizer que eu vou ter um link aqui baseado em alguma condição. Por exemplo, vê if está logado. Então, quando o cara estiver logado, ele vai ter um link a mais, né? Que vai ser uma possibilidade de acessar o perfil dele aqui na plataforma, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Aí, a gente vai dizer que esse cara vai vir também por props, só que o que acontece, né? Eu vou agora, vou colocar as props por array. Então, como é que eu faço? Boto entre colchetes e digito o nome dela, por exemplo, se está logado. E aqui, nessa outra variação, eu não tenho como inserir o tipo de dado, tá? Então, dependendo do como vocês estão programando, a formato de objeto, né? Pode ser mais interessante do que esse formato de array. Então, aqui, a gente vê que no header, né? A gente não vai ter exibição do meu perfil aqui em cima. Porém, se a gente vai lá em app, né? E passa aqui, se está logado, eu vou passar aqui, por exemplo, true. Então, aqui ele vai interpretar o dado e vai exibir o meu perfil. Se eu passo falso aqui para ele, ele vai interpretar o dado e não vai mais mostrar que é exatamente o que ele entende, né? Quando eu não passo nada, como antes, ele entendia que estava falso. Então, ele não exibia esse link de meu perfil. Então, alterando novamente aqui, a gente vê que é possível passar as props dessas duas maneiras, né? Tanto um array, sem determinar o tipo, e um objeto determinando o tipo. Além disso, a gente pode passar dados dinâmicos, onde a gente viu ali que a gente passou via data, né? Que geralmente é o modo mais comum. Ou dados tipados diretamente aqui na própria chamada de componente, né? Utilizando algum dado hard-coded, como uma string, um boolean, tanto faz o tipo de dado. Mas a ideia é que eu não tenho ele inserido em nenhum atributo aqui do data, tá bom? Então, galera, essa é a aula de props. A gente vai usar esse cara bastante e é muito utilizado, tá? Não se esqueçam aí de se inscrever no canal. Também deixar o like e ativar a sineta, pois o projeto está quase chegando, galera. Eu creio que vocês todos vão gostar desse projeto. Ele está bem legal. A gente trabalha até com back-end. Então, vai dar para ter um overview geral de aplicações full-stack utilizando o Vue.js como front-end. E não se esquece também de dar uma olhada aqui na descrição, que vai ter vários links importantes. Nossos cursos lá da Udemy, nossas redes sociais e também o blog do Hora de Codar. Se você chegou aí nessa aula de paraquedas, não se esquece de olhar a playlist aqui do curso de Vue. Tem muito vídeo para você aprender essa tecnologia que é muito interessante, tá bom? Vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!